A gente está preparando muita coisa de Natal, várias novidades que chegam aí, você vai ficar sabendo também. E já te convido para que você entre nas redes sociais, onde sempre tem novidade, você fica bem por dentro também da nossa produção, através do Armarinho da Arte, nossa página oficial do Face, e também, arroba Armarinho da Arte. Você tem no Instagram sempre alguma fotinho que está te deixando por dentro do que a gente prepara dia a dia aqui, todos os dias, na nossa produção. Quero te convidar para visitar o nosso blog, ali tem os vídeos, tem lista de materiais, tem os moldes que você precisa para fazer os seus trabalhos, como, por exemplo, esse que a gente está fazendo hoje. Visita lá no nosso blog, novotempo.com, barra Armarinho da Arte. A gente está fazendo aqui, se você acabou de ligar sua TV, chegou em casa agora, eu sei que tem muita gente correndo aí, todos os dias, e às vezes me fala, ai, acabei de chegar para o Armarinho, mas amanhã assisto mais um tanto, né? Então, olha só, a gente fez esse nosso pega-panela, né? Que a gente chamou aqui, muito fácil de você fazer, ele fica bem bonito e te ajuda demais na hora de você pegar uma travessa, eu trouxe até uma travesinha aqui pequena, né? Você pega desse jeito, pode fazer dois, né? E nesse caso, você pega dos dois lados, quando a gente finalizar essa aqui que estamos fazendo hoje, eu já te mostro, tá bom? E um jeito fácil de você sempre ter a mão ali na sua cozinha. Outra coisa que eu estou pensando agora, você pode até colocar uma fitinha do lado de dentro, para deixar penduradinho ali perto do seu fogão, né? Para que a gente sempre tenha bem a mão, o que precisa na hora de tirar a travessa e tal. Outra dica é que você possa fazer de muitas cores, diversos paninhos também, para você vender, quem sabe consegue também, através do artesanato, ganhar um dinheirinho, né? Olha, já estamos aqui então, para finalizar esse nosso trabalho, eu só quero relembrar com você, quem sabe se perdeu algum detalhe no primeiro bloco. Lembra que no primeiro bloco, a gente fez essa parte do nosso pegador de panela, tá bom? Eu fiz um pês-ponto bem fininho aqui, e tem manta acrílica OR2, como também é conhecido no meio, tá certo? Para aqueles que gostam de patchwork, olha, uma dica bem interessante, você quiltear também essa parte aqui, fica muito bacana, muito bonito, fica diferente. Então, se você tiver o tempinho e a paciência, eu até recomendo, viu? Olha, para depois a gente montar o nosso trabalhinho de hoje, o que a gente faz? Lembra que a gente cortou um retalho de R2, tá bom? Com o formato meio curvo que a gente fez aqui, colocamos um paninho, aí esse que eu fiz aqui, eu vou colocar também, tá bom? E depois, para finalizar, colocamos a outra capinha para fechar o forro do nosso trabalhinho. Agora, lembre-se, vai um desse lado e outro desse outro lado, que eu tenho aqui já, né? Acho que dá para ver aí que está o paninho, tá bom? Ok, perfeito. Lembramos agora, já coloco alfinetes para que ele não solte, não vai que a gente, na hora da costura, ele se mexe e tal, e pode ficar feio. Aí você coloca alfinetezinho também, e eu já vou levar na máquina de costura. Quando a gente costura com manta acrílica, erredor e tal, sempre tem que ter muito cuidado, porque às vezes, na hora da gente costurar, o pano se mexe, pode ficar alguma preguinha, então sempre é bom você segurar bem, esticar bem o seu paninho, para que ele fique certinho, porque são várias camadas de pano, e às vezes a gente pode se atrapalhar um pouquinho, tá bom? Fica a dica aí, então, já vamos na máquina de costura aqui, rapidinho. Coloca a sua maquininha na costura reta, lembrando que, eu preciso deixar aqui um tanto aberto, para a gente poder virar. Como a gente depois vai fazer um pês-ponto, não se preocupe, que a parte que fique aberta, a gente já fecha direto com o pês-ponto, tá bom? Mas aqui eu vou deixar abertinho, mais ou menos, eu diria que uns 11 centímetros, viu? Porque como tem bastante manta acrílica, depois tem dificuldade para virar. Sempre que eu começo, eu dou um arremate. Aqui eu já vou virando, e olha, aí eu vou tirando o alfinete. Tiro o alfinetezinho. E aí eu já mexo um pouquinho aqui, para acertar a posição. Tiro o outro alfinete, e assim vamos. Aí eu já fiz a curva. A curvinha faz devagar, tá? E deixa que a própria máquina leve o pano. Tá? Então você vai devagarinho, quando você já está na curva. Aí você deixa. E eu vou deixar mais ou menos isso, aberto, para a gente virar, tá? Dei novamente um arrematezinho aí, porque na hora da gente puxar o pano, às vezes abre a costura, e depois fica feio, pode rasgar o paninho e tal. Ok. Aqui chegamos, como sempre, no ponto. Eu acerto aqui as pontinhas, se sobrou muito paninho, para que não fique grosso demais, né? Quando a gente vira. lembre-se que na parte que a gente deixou aberto, aí eu não vou precisar acertar, porque depois eu faço um pês-ponto. Então até que vou precisar de pano, né? Para que ele não fique tortinho ou solto. Aqui, eu chego aqui, novamente dou a curvatura. E só faço para garantir uns piquezinhos aqui. E viro. Ok. Onde que eu viro? Eu achei aqui, né? Tá vendo que ali você já consegue acompanhar, já consegue ver as duas partes para pegar o negocinho aqui. Então, eu já viro desse lado aqui. Tem que fazer um pouquinho de força, por isso que eu falei que é bom a gente sempre dar um arremate no ponto, na costura, porque depois, quando a gente força um pouco, ele pode rasgar o pano, né? Pode abrir, na verdade, a costura e tal. Então, eu tenho que fazer um pouquinho de força, porque a manta acrílica, ou o R2, como eu falo sempre, ele é firme, né? É duro. Então, dá um pouquinho de dificuldade na hora de virar. uma vez que já saiu uma parte, aí já está mais fácil. Mas até você encontrar, às vezes, vocês dão um pouquinho mais de trabalho. Tira esse alfinete aqui. Olha, aí ele já está aparecendo. Aqui, a gente vai bem na esquina dele, na pontinha dele, aí a gente puxa para que ele fique bem viradinho, né? Que fique bem o formato. e olha. Aí, você estica ele bem. Aqui, eu já teria, né, o principal, a principal parte, vamos dizer assim, quase terminada. Só preciso, então, dar o pês-ponto aqui, e aqui, cuidado, porque como essa parte ainda não foi costurada, ele pode ficar meio tortinho e tal, né? Então, aqui, eu já acerto bem, tenho que estirar o pano para ver que ele fique no lugar certo. Segura ali com o alfinete, tá bom? Vou pôr desse lado aqui, que está menos duro. e aqui desse outro lado, eu já tenho, então, sempre você veja que ele está bem certinho, bem juntinho, né? Ok. Já consegui acertar aqui, o que eu vou fazer agora, então, é o pês-pontozinho aqui, bem em volta, com muito cuidado, para que ele já feche essa parte e até dê um acabamento mais bonito aqui na volta, tá? Vamos ver se a gente consegue nesse tempinho que ainda temos. Às vezes, o nosso tempo vai voando realmente. Eu começo aqui do meio, ponho uma agulha que seja grossa, que às vezes isso aqui dá trabalho. Às vezes, a gente esquece disso, de trocar a agulha, de ver que está tudo certo na máquina também. Então, não força a sua máquina demais. Aí, eu vou virando devagar. Aí, cheguei na última curva e já fecho aqui, né? arrematei e aqui, pronto, fechou, terminamos, corta a linha, tá certo? E aí, você vê, sempre sobra alguma linha, né? Quando a gente corta, às vezes na pressa, deixa ele bem bonitinho, bem acabado. Você pode passar um ferro sempre quentinho, com um paninho em cima, tá? Se você trabalhou com tecido de algodão, não tem problema, geralmente ele não queima, tá? Mas temos que ter sempre cuidado, porque às vezes o ferro pode queimar o pano, já que tem manta clica também. Então, põe um paninho, umedecido, você passa, acerta ele bem bonito. E olha, aí já temos o nosso pegador de panelinha, tá? O de travessa, vou brincar aqui, como que tirei alguma coisinha do forno. E você pode ter dois, como eu tenho aqui, para você pegar, levar até a mesa e tal. Ou pode ter só um, quando tem uma travessa pequena, ou algum prato mais quente, você com um já consegue também, tá bom? Gente, amanhã mais Armarinho da Arte, se Deus quiser, eu te espero aqui, através da Novo Tempo, com mais dicas de artesanato para você. Um grande abraço, fica com Deus. Música Legenda Adriana Zanotto